Olá, amigos antenados no canal Rotas do Nordeste. Tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira e sejam bem-vindos ao canal que promove o bem nas estradas. No vídeo anterior mostrei para vocês o desvio para automóveis e ônibus na cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas. E nesse conteúdo vou mostrar a triste realidade do desvio para caminhões. Vocês estão vendo aí esse canavial imenso. Infelizmente, essa é a triste realidade. O fluxo já é grande por conta dos diversos veículos que diariamente cortam a BR-101. E esse desvio foi feito posteriormente ao sinistro que ocorreu no dia 31 de maio de 2021. Isso mesmo, a pista cedeu na localidade do trecho urbano de São Miguel dos Campos. Infelizmente, aconteceu isso e está tudo no passo de tartaruga. Logo no início, estimava que as obras iriam ser feitas em caráter emergencial, que aproximadamente entre cinco ou seis meses estava tudo tranquilo. Mas essa não foi a realidade, infelizmente. Na oportunidade, quero agradecer ao meu amigo Berg Natal na estrada, que concedeu esse trecho do vídeo para que eu possa estar trazendo essa conscientização para vocês. Vou deixar o link dele no comentário fixado no topo e também na descrição do conteúdo. Chega lá, se inscreve, que ele é nosso parceiro. E é isso aí, pessoal. É esse cenário que vocês estão vendo. Isso divide muitas opiniões. As pessoas falam, não gosto de ir por esse trecho, porque realmente existem localidades íngremes, atrapalha muito. Em um dado momento do dia, o fluxo fica muito intenso. Caminhões atolando, caminhões quebrando. E do contrário, existem outros que gostam. Mas é aquela questão, cada um segue o fluxo. Em outro conteúdo, eu vou estar compartilhando uma opção que você vai por Arapiraca, ok? É uma opção que a galera está falando, ah, eu prefiro ir por lá, é um pouco mais distante, mas compensa justamente para que você evite passar por esse transtorno. Temos aí o guerreiro da Volvo. Aí engoliu o caroço na subida. Olha, atolou, patinou. Agora vai ter que esperar um suporte aí, né? Provavelmente algum problema mecânico também. Ah, é tranco, é tranco. É pura bucha, galera. Então já vai sabendo dessa particularidade. Assiste esse vídeo até o final, que eu fiz ele bem desenhadinho. Quando terminar esse processo aí, eu vou mostrar o mapa direitinho. Coloquei uma seta, sinalizando as indicações, as vias de acesso. Coloque também a distância desse percurso para que você não tenha dúvida, tá bom? Ainda que esteja assim, desse modo, mas vai que você quer conhecer. Então, o objetivo do canal Rotas do Nordeste é mostrar a realidade. Cabe cada um de vocês aí se segue o fluxo ou não, beleza? E é isso aí. O guerreiro aí também está esperando. Observem a fila. Esse trecho é o de subida. Lembrando que hoje estou abordando esse desvio, tá? Único e exclusivamente no sentido norte. Ou seja, quem está de São Miguel dos Campos, sentido a quem vai para o norte. Como exemplo aí, Recife, entre outras localidades. Essa semana também fiz imagens aéreas da obra, tudo o que está acontecendo passo a passo para trazer atualidade para vocês. E logo em breve vou estar também compartilhando com uma série de conteúdos abordando esse desvio e tudo o que está acontecendo na BR-101 em São Miguel dos Campos. Esse trecho é composto por vários canaviais, tanto é que na localidade tem uma imensa usina. Então já dobre a atenção para evitar se perder e vou deixar o áudio original de um vídeo compartilhado por meu amigo André, que através das redes sociais ele pegou essa informação e nos enviou. O buraco é só lama. Olha lá na frente. Acho que é um buraco aí. Olha. Ele está com medo de passar. Já está molando o bico dela já lá. Ele está passando pelo canto só. Tem que puxar mais para o meio aí, irmão, olha. Acho que essa aí está pegando o capim, só. É notório a frustração dos profissionais. Imagina, você que representa uma das principais categorias do país. Você que alavanca, que movimenta a economia do nosso Brasil. Aí se depara com uma situação dessa. A obra está demorada. Pessoal, vamos agilizar, vamos terminar para facilitar a vida do povo. Agora é o trecho mais importante. Prestem atenção no mapa, ok? Vocês podem observar que logo após a Polícia Rodoviária Federal terá uma via de acesso à direita. É uma rodovia não pavimentada. Vocês podem entrar. É uma rodovia vicinal que dá acesso à zona rural. E no primeiro cruzamento, propriamente dito, olha que legal, segue direto no sentido norte. Vai seguindo, vai seguindo, que logo, logo você vai chegar na AL420, que é uma rodovia estadual no estado de Alagoas. Passou mais 150 metros, terá um acesso à esquerda. É outra ligação com a AL420. Aí você segue o fluxo. Pode seguir sempre a principal. Nessa localidade, vai ter uma ponte. A ponte sobre o Rio São Miguel, muito conhecida por parte da galera aí, que corta o trecho. Continua na mesma principal. Está vendo essa rotatória? Faz a rotatória, pronto. Chegou na BR-101. Recapitulando. Depois da PRF, pega a primeira direita. E aí vai ter o cruzamento. Segue à esquerda. Ligou com a AL420, que é a rodovia estadual. Vira à direita, depois vira à esquerda. Continua seguindo sempre a principal. Nesse momento, passa sobre a ponte das águas do Rio São Miguel. Tem a primeira rotatória. Tem a segunda rotatóriazinha. Segue o fluxo. Pronto. Chegou na BR-101. Dá um total de 7,6 km. E é isso aí, galera. Esse é o objetivo do canal Rota do Nordeste. Tirar dúvidas. É um vídeo curto. Aí, galera. Ponte sobre o Rio São Miguel, que eu falei. Um vídeo curto, rápido. E objetivo. Esse trajeto aí varia entre 25 minutos a 35 minutos. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração. Saudações e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho